ME 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 O mundo para pra conhecer agora O novo Mega Robson O robô mais lindo do século Vai eletrizante Na batida Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Camarote Número 1 Pastel do Pato Meu amigo Yuri E aí Yuri Meu amigo Alex É O Pato do Pastel do Pato Ele sangrando de amor E aí Pato É até o Conde Conde Alaô Ela falou que gosta Escondidinho Ela falou que gosta No segredinho Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Parabéns meu parceiro Lucas Costa Ela falou que gosta Um forte abraço aqui do Júlio Viu mano Ela falou que é hora de dar O segredinho Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Aniversário da minha amiga baronesa Ninguém sabe Parabéns baronesa Ninguém estraga Vai seitar sem ninguém ver Vai fuder sem ninguém saber Vai seitar sem ninguém ver Aê DJ Guga Falando de amor pra vocês Vamos final Aniversário da Juliane Maiara Vai no camarote direito Parabéns Juliane Ela falou Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou Henrique Gaia Deu valor Bora Gaia Mozão Quer me chamar de cachorro logo A voz de ouro do Brasil Explode o ponte Gaia Mozão Estou junto e sempre você sabe de Que é minha ração Natasha Betis Explana pras suas amigas André Alex Nilo Barreto Pra suas amigas Que o eletrizante é o cachorro da tua vida Alô minha filha Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero O eletrizante é o piloto E o Vidal é o copiloto O eletrizante é o piloto E o Vidal é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai te perder na mata Tu vai dar pra outro Tu vai dar pau, tu vai dar pau Piranha, tu que... Grande Afusso, quem ama? Só que vai ser Ele também, o Breiro, o Choke, o Xandri Belo Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar, vai dar, vai dar ou vai descer? Toma, toma, toma É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Quem souber daria o gritinho, a hora é essa, vai Toma aqui, toma aqui, toma, toma Esse hit é chiclete, natalmente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico de sinta Sinta, sinta, que lembra da época do posto Lá na BR, que lembra Bora meu DJ Eu quero é mais Grita devagar, vai mexer no pincarar É bola Aí não tem coragem, aí não tem coragem Cadê o gritinho das vixens? Vai dar, vai dar, vai Toma, 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 toma Acho que tá faltando um pouquinho de grava Ramonzinho, Alan Passando Cadê o Vinícius, o Adson Pereira Bora, Bruno Lobo Pio e tic-tac, novinha, fica à vontade Pode ser, tá com tozinha, samizinha de chocolate Pio e tic-tac, meu parceiro Bruno Ferreira Por ali, valeu, Bruno Tic-tac, tozinha, samizinha de chocolate O Micael, do Sistori, valeu, Micael O Marielle Oliveira, empresário da Bíblia das Capas Do Caixoneira, Eric, do Depósito Valeu, Eric Diego, caçador, ele também de um tiro Meu parceiro Gino Castro Por ali, também o Davidson dos Manicões Meu amigo Helc Meu investinho, Brancão Minha amiga do Dini, Alô, Henrique Badala Eta, eta, eta Eta, eta, eta Olá, olá, olá Vai no caqueado, vai fazer no caqueado Meu DJ Na batida vai E soltou aquele pontinho E no zinho do táxi Alô, Sica da Mídia Toma, 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 toma Ela me falou que quer rave, bebida, cabala, pica na brisa Minha amiga Lola, tá aqui comigo Olá, e o direito de Jefferson Performático E hoje Sua mãe zona louca, carol Onde que acontecia, pede O mano de orça O time dos feios de São Isabel Justino comigo, Carlos Carlos Cruz, abraço Alô, Gabi Alô, Juliana Alô, K.L. Tari, Malimus Alô, Everstino, Duísque Meu amigo Leandro, céu Tá todo mundo, valeu, Leandro Eu não sei o que aconteceu 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 This is the rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm E doido This is the rhythm of the night Joga lá pra cima E aí Oh yeah Oh yeah Será que tu tá solteira, tá bebê? DJ do baile eu vou sentar na voz Pro Líder da TF, o forte abraço aqui do Júlio Fabinho Ferrari O Divogado Bill O meu parceiro Raul Estumano Malzinho Leonardo Oliveira Tá ali comigo? Alô, Jaque Paula do Império Forte abraço Tá solteira, tá solteira Tá solteira, tá solteira E a amiga Tani tá por ali Você é meu parceiro Nilson Não tá caqueado, Nilson Alô, Nilson Chambasteiro Barros Tá aí comigo? Alô, Bola O Prefeito de Corace Alô, Luduzinho Chambu, Sapinho Chambu, Sapinho Chambu Empresário Chute se freio Alô, Chute Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Você vai beber, vai chorar Alô, Mel Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Então bota, 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 bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo Compete Cintura e o cabelinho colorido O motora Filipino, bora Filipino Bandido, bandido Ele é bandido 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 O meu parceiro roda a selva Bandido Willow Salva ali na retagoga Bandido Esses caras demorados Bandido Ele é bandido 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 Puta prendinho Bota, bota Faça o pau Faça 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 Bora cá, de novo Você tá morto Pirocada de Pajiguel Lucu, vucu a noite toda Vucu, vucu a noite toda Lucu, vucu a noite toda Lucu, vucu a noite toda Lucu, vucu, vucu a noite toda Quem tá solteiro e quem tá solteira aí Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Puta doida pra ir engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo Raboncinho, rola o paixão do Ocádio pro Vinicius O Adson Pereira, bora Bruno Lobo Ronaldo, dá oi Alô, Ronaldo A bucetinha, faz a bucetinha, faz a bucetinha, doida pra arrumar dinheiro O meu parceiro Iago tá por ali Renan da RW, Multimarkas Clube que comanda Mark Pérez, Alô, Renan Raspadinha, nipinha, vem pro Morro do Sapo Raspadinha, nipinha, morro do sapo Raspadinha, nipinha, vem pro Morro do Sapo Raspadinha, morro do sapo Vocês! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Raspadinha, nipinha, morro do sapo Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora, implora minha moral Você quis ir embora agora, implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era Bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Pode mandar ir, vai! Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida Texas Hoje eu quero é putaria! Morro do Sapo Hoje eu quero perereca No Morro do Sapo Potter, o Rodrigo do Ouro No Morro do Sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Junior Eletrisante Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha 3 a 0 pro leão, bola pra cima Dominou tudo, pai Limpinha, limpinha Meu amigo Anderson, tá ali comigo, tá com embaixador, bora Anderson O embaixador da terra firme chegou, DJ Júnior Eletrizante Fala pra mim Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sábado Raspadinha, raspadinha, raspadinha Vem, vem pro morro do sábado Raspadinha, limpinha, limpinha Galera do TikTok, galera do TikTok assim ó Desenrola, bate, joga de ladinho 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 Desenrola, joga de ladinho Coloca a sorte esportiva no pelão aí, mano A banhada tá lançando essa bola pro meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho O homem que manda e desmanda na sorte esportiva Empresário Richard Christian O homem que comanda a sorte esportiva em Belém Bora, Richard Bora, Richard Ele já falou Eletrizante Estamos juntos, fechado com a nossa deputada França e Pereira França e Pereira no telão, Fagner É a França que vem chegando pra ficar com o povo Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdude DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdude DJ França e Pereira no telão do hobby É a nossa deputada França e Pereira Vamos pra cima, viu? Alô, França e Quem mandou se apaixonar pelo abdude DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdude DJ O Gassou traz três baldes Aqui ao lado direito, Alô, Gassou Com o invertido do isque aí, tá fio de beber Vai, 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 vai Tu joga pra trás Tu costa em costa Esse é o Rob Esse é o Rob Alô, Fagner Aí de quebra agora tu joga o melhor pastel De Belém do Pará Coloca o pastel do Pato no telão aí, mano Querido baile de São Rapino Fique, bebe, bebe Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é Carioca, tá aí comigo meu parceiro Eric do CDP Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher Pastel do Pato no telão Que maravilha Vem pra Zaralex, esse Pato tá por ali Mas Vê no seu grande amor, sempre ao lado Xerente Yuri Toda família, pastel do Pato Do camarote número um Costa em costa É a família, pastel do Pato Alô, Kud Alahô Autoriza daí Alahô, pelo amor de Deus Esse é o W7 Martins Vou me tá com a senha hoje, meu irmão Da cidade de Rio de Janeiro Senta dona, senta dona, senta Vê na senha do táxi Fala que tem sentimento Tá comigo Você tá pra estrada Senta dona, senta dona, senta Alô, Jaque Paula Alô, meu império das Jairas Aniversário da Baroneza Prepara a produção, bora começar Mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo E caliga, é caralho E caliga, é caralho Gabiga, Debiria E caliga, é caralho Alô, Debiria, o Força Brasque do Júnior MC Frog Davi Kenaipe Luísa Souza E caliga Gabriel do Borel E caliga Bora ver, Rob O J tá mais do que na hora, bebê É o Rob No Poit, é No Poit, é No Poit, é No Poit Cadê a tropa? Cadê a tropa? Ah, 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 ah Ela me falou que carrei de bebida Que bala pra cima, com o piso O além do império do açaí, o Wallace Silva O abenteu o Heidel Faz abraço, galera Na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 16, tá cheio de tabinha Já se ocorreu Onde já acontecia a festa Ela me chamou de casa O leve e bebe no camarote Vê se pade Vê se pade Eu vim cruzar no camarote Só tem pouco de assar Vê se pade Vê se pade Eu vim cruzar no camarote Só tem pouco de assar E aí, pô gente Sempre em nome dos patrocinadores oficiais Sali a modas no terço Nozes O esquilo mais famoso do Pará Paulinho Carnes Sorte Esportiva Esmalteria Eliane Lobato Açaí do Jeco Drive Beer Dallas Barber Pumps E Absolute Serviços Automotivos Agora O show Toma Forma A tropa do robô Estava ansiosa por esse momento Quero ouvir vocês Que é que tá fim de rock doido Até sexta manhã Dá um grito É o Rob no ponte Muito bem Minha tropa O DJ Classificado pelo codinome De embaixador da Terra Firme Já está Sob o comando do Mega Robson Alô DJ Júnior Eletrizante Solta a voz Que a tropa Consagrou Alô Ponte Show Subido Subido Chegou a hora Muita gente conversar Um eletrizante Chegou o bebê E nessas horas E quem souber Pode soltar a voz Que tá bem alto comigo Se a sexta toca top no real Alô meu gerente Marcelo É o eletrizante Bebê Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Quem sabe vai cantar Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo E você? Você foi meu primeiro erro Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só quis me atender Pra ficar bonito Poit Sou vocês Quero uma máquina do tempo Apaga tudo Joga lá pra cima Joga e dá lição Joga e dá lição Bora começar Quem tá de rock doido Joga lá pra cima Joga lá pra cima Cinco Quatro Três Dois Um Explode Lá vai Fogo Quero ouvir vocês Põe mãozinha pra cima E grita O saldo sapino Só vocês Vai Chama o sapino Chama 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 Três Dois Um Já Lá vai Fogo Pra não deixar Sobra de dúvida Chegue Apaga tudo Apaga tudo Cadê a galera Do Pai Sandu Que acredita Que o Pai Sandu Vai lá E vai esse rapaz Joga a mãozinha pra cima Galera do Pai Sandu Quem torce pro remo Joga pra cima também E faz aquela contagem Com o pai Três Dois Três Dois Um Já Vai Fogo DJ DJ Bravo Boa Sem muita frescura Toma Ai meu Deus Eu tô passando mal Eletrizante tá tocando E o Joga lá pra cima Tora 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 Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Uh 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 Pega 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 essa cachorra Pega 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 Um Dois Três Chega Estarão viciados nessa porra de fazer o cac Viciados nessa porra de fazer o cac Viado O do jeito tava tocando Eu não sei que tá parado O do jeito tava tocando Não para não Vai Vira o lacinho Vira o lacinho Vira o lacinho Vira o lacinho Agora chama 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 os cara doido Agora chama E no telão do hobby Os cara doido A mira De batido Caqueado De banho Vereadora Franci Pereira É o nome de emoção Vem o voltando Vai fazendo caqueado Vai pra lá e vem pra cá Vai fazendo caqueado Vai pra lá e vem pra cá David Esse jogador é caro O passe dele é muito alto Joga lá pra cima Joga tudo lá pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão Só que tá solteiro Joga a mão pra cima Só que é sincero Joga a mão pra cima Que que é rock doido Joga pra cima Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô com a França e o Pereira E o bagulho De um passinho do Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho No passinho do tararau Toma, 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 toma Toma na batida Toma na batida Só que sabe Pode mandar Você me perdeu Sal, 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 sal Sal, 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 sal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal No piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal No piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal No piquinho eu passo mal No piquinho eu passo mal Quem sabe vai doidar No piquinho eu passo mal Oh, sobe e desce Sobe e desce Oh, sobe e desce Só quem tá solteira Joga a mozinha pra cima Joga pra cima e pode mudar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sei Dizem, dizem Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com Nessa história só vocês, só vocês, vai O que que eles querem? Fala aí Querem nos afastar Lohane Pinheiro, meu parceiro Micael Os caras que comandam o Instagram É se sorrota Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar vocês Só vocês E não importa o... Lá lá, u lá lá Eu sou sincera Lá lá, u lá lá Eu sou sincera Lá lá, u lá lá Eu sou sincera Lá lá, u lá 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 lá, u lá lá Bota pra cima Eu me apaixonei E você não percebeu Vai para o mesa Tchucca treme o pulmão Treme, treme, treme Tchucca treme o pulmão Treme, treme Para tremer Prepara, Thiago Rodrigues Treme, treme Agora Treme, treme Treme Tenilo GDC Para Thalia Forte abraço Treme Para chão de sem freio Treme, treme Tuduzinho Para Tuduzinho Alô, bola Treme Bola faz gostoso Você é Juliana Treme, treme Maxi Gia de TG Impreza Gé Náutica Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Explode Atalaya é o caralho Eu vou curtir o eletrizante 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 Eu vou curtir o eletrizante Prepara pra te acelerar Prepara pra te acelerar Prepara, prepara Acelera, acelera, acelera Opa Uou Explode o bagulho Hey, oh, tu joga lá pra cima Hey, oh, hey, oh, hey, oh Eu quero é mais Lá vai fogo É na onda do Miribau que ela vai no palco É na onda do Miribau que ela vai no palco Que ela vai no palco Lévi Rodrigues, que ele é a sua primeira dama Loutaiane Pinheiro Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Marielle Oliveira, Eric do Depósito Me presta na débita Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro Quem é que tá solteiro? Quem tá solteiro? Doidão, tô solteiro Quem tá solteiro vai fazendo caqueado Quem gosta da ex aí, hein? Quem é besta pra mulher? O alto levanta a mão Quem é besta pra mulher? Tá solteira! Não se parei, porra Solteira, bora Solteira, bora Solteira, bora Solteira, bora Eu quero com a minha ex Vai pra puta aqui, barulho Foda, foda, foda Tá ali a moda,unta lá Um pai meter Foda, foda, foda A putaria, me chama Mas com a promissão não rola A putaria, me chama Mas com a promissão não rola E se explora a minha ex E se explora a minha ex Eu vou pra ousadia, eu vou pra gastar Já no telão do hobby, hoje eu... A puti que que manda, Belém do Pará É puti que tá ali a moda Eu quero que minha ex Tá no telão Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu roda Puti que tá ali a moda esta parada Eu não quero... Talia Modas Fechada com DJ Júnior, eletrizante Vem pra série o Eric Alô Talia É Talia Modas Três endereços pra merota de você A maior atacadista do Pará Vai pra puta aqui, barulho Talia Modas Fechada com DJ Júnior, eletrizante Fala, é a putaria, me chama Alô, Fabinho Ferrari Fala, é a putaria, me chama Vem, Fabinho, vem, vem Já sei que eu te amo demais Chimba, uma porra, aí, ó 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 Hoje eu quero ferereca Hoje eu quero xarequinha Look da família Maguari Vai, look Amiga Lola, você é Carol A Maisona tá ao lado Hoje é Rock Don É o chino insuperável Só podia ser Lá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia Bruninho da TF Diego Caçador Bora, Bill Tô latando, tô latando, tô latando, tô latando Já cansei da cabecinha Não para, não para Pessoal, agora eu quero que tu bota Bota aqui, bota tudão Bora, Yara Eletrizante, tu não vai ficar parado Chama, eletrizante, tu não Chama, eletrizante Vem, pega Maxi G, regi Foça, abraço, mano, no telão Carinha, eu fiquei Vai Olha a dança do molequinho Olha a dança do molequinho Empresário tá a matar Empresa G Bukibu Nautica Bukibu, kibu Vai tá a matar Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Eu quero é caqueado, vai No viadinho, na vara No viadinho, na vara No viadinho, na vara No viadinho, na vara Bem viadinho Ensina essa Mora, Karen Tá bem viadinho Caqueado, vai Lá de caqueado Da pantera Cor de rosa Cadê a ponteira Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Daniela Alves Baderiella Nilson do TKK Do Nilson Xandri Melo E aí, Xandri Você é considerado, mano Faz o caqueado Faz, faz o caqueado Eu quero o caqueado Original Caqueado original Toma caqueado Toma caqueado Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa 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 Cor de rosa Faz o caqueado Alô, gerente Marcelo Faz o caqueado Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa 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 Aponta pra ela aí, aponta pra ela aí Aponta pra ela aí Aí nessas horas tu vai mandar pra ele assim Seja forte, porra Tem amores na vida que não são pra vida Pode mandar, pode mandar Nesse caso eu e você, somos a prova viva Manda pra mim Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que aquele dia Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Meu amigo carioca Carioca grill, forte abraço carioca Carioca Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sempre Só vocês, só vocês, só vocês O Alô André, você, o Alex, o Alô Caio, o Alô Ale Ouvindo o Tati Sou vocês Pode cantar Mas sentiu Rodrigo do Ouro Você também Justino da Carol Fala Rodrigo De amor Que eu vivi com você Bate abraço viu mano Então fica aqui Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate O pai tá mal O pai tá do Edithinze 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 Esse é o DJ Paulinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Vem cá Não tá bom não Pra cima Como diz o Chico Raio E não tá bom Olha o Xanj Ele brilha a TF ali Para Xanj Atica E não tá bom Ooh Do Edithinze O nenhum Eu gosto de você, joga Com o sangue perigosa Com a gente me quer poder mais Eu gosto de você, joga Vem, bora que eu roube no pôr, gente Luanda Selva O meu parceiro, Willow Willow, Willow, Willow Willow, sá Vem, bora que eu roube no pôr, gente O cara vai a loucura nessas horas Minha amiga cai ela, hein Querer mais, não querer mais, vai Te amo, te amo, né, te fala Te amo, te amo, né Acorda, vai Acorda, pedrinho Vai, vai, joga de ladinho Te amo, te amo O gerente Marcelo ali pelo camarão Te amo, Marcelo É o Big Show Te amo, bora pra você Amor, quem gravita por exemplo O que só pode comigo, do meu Te amo Uma porra é uma Se o que é extortivo é dinheiro Fica doida pra ir gravitar, por isso Aposta nunca É o Big Show, o DJ Joga lá pra cima Eu vou no rei Vocês vão no roll Eu vou no rei Vocês vão no roll Pressão O Duduzinho falou da minha época Corulino da TF Os Monecôs O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Eu quero agora, eu quero agora Eu quero agora Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Eu sou o rei dos periquitinos Eu sou o rei dos periquitinos Eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou rei Eu sou rei dos periquitinos Eu sou rei Leandro Céu, Robert son funk É o Alex Neboquife! Bota! 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 Só quem sabe que anda! Tá faltando! Matheus Lopes! Xandri Melo! Trás dela da Bira das Capas, somos juntos! Só que sabe cantar Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Aquele outro Outro amor vou encontrar O que pensa que eu sou E aí, Parrus, vem comigo Ele tá de volta no Robin A primeira dama, valeu, Parrus Será que vocês querem? Será, 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 será Prostituto, vaga, pulo, não vai mais Tipo, vaga, pulo, não vai mais Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Coração, por favor, me liga Domingo é lá na Florentina Se me ama, se me quer Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tô querendo o meu perdão Não dá mais Rodrigo do Ouro, você é a Carol Um abraço, viu? Nem a mínima pra mim Nunca! Nunca dava tchau, um abraço Conde a laô por ali Me toquei Quero nunca mais nós Onde tá estourado no contrato Tama aí depois Sentimento zero, filho Olha isso, mano, e aí, malzinho Posso ver Eu não quero perder Nem mais Aniversário da Baronesa Acabou, acabou O Bob e o Dançou Você Tô falando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Tchau Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Tchau Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Tchau Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Sal, sal, sal e dale sal E toma cacchiado, toma, toma cacchiado A hora do cacchiado Vai, vai, Eu dou um beijo Tau, Eu dou um beijo Tau... Falou, Mateus Vidal Vai que o bundão, vem com o bundão Falou, Gugu Forte abraço Você o bola O dono de cara sim Luke com o Miramagarin mandou avisar Que hoje é no setor É lá no recreio Hoje tem hobby no recreio Robin é de som cervejado Hoje o recreio vai pagar folho Ai, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho 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 Ela tá movimentada Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentada Jogando a peteca pra cima pra baixo O Donilo GDC é você Do Beatani Um forte abraço, Donilo É DJ Kawai, tá ligado? É DJ Kawai, tá ligado? E tô ainda pra citar E mano, Ju Vim na tropa do robô de Santos, sabe? Volão, me pro roro Eu te sou forte Imagina que você é Vídeos em pratica forte Volão, me pro roro Eu te sou forte Eu te imagino que você é Vídeos em pratica forte Ela chamou na bota-bota-botadinha Shari Lá no irã Ela chamou na bota-bota-botadinha Shari É Lá no irã Aê! Vai, joga de ladinho Pai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Disparou a guda, irã Jiladila, jiladinho Traga jiladinho Amigo Alexi, 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 Alexi Será que gosta? Diz pra mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Malou Matheus Vidal Uma doce mentira Oh, baby Mas conquista só Sem morte de amor Mas pelo menos o meu celular E pelo amor de Deus Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Será que eu sei? Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Viver Assim E assim morrer de amor Eu vou fazer tu lembrar do teu casco Raul Estubano E aí Raul Você é o El Malzinho Bonalino aí ao lado Vem com o eletrizante Eu penso em você Não consigo esquecer E aí bola Sua boca me beijar Meu amigo Duduzinho E aí Dudu Você tá com o eletrizante Viu mano? Prepara que agora na chuveira A gente vai partir pra Fortaleza Vem logo me amar Quero tanto ter você Diz, diz, diz Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo Quem sabe vai cantar Vem logo me amar Será? Faz, faz Vai sentir muita emoção Minha Mas eu É o Big Show Bora pra cima Ao vivo no Instagram As mulheres nessas horas Vou cantar bem alto Eu que planejei contigo uma vida inteira Aniversário da baronesa Alô Jack Quem é teu? É o Império É a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Caiu da 24 Você o braio da TF Nada Valeu viu mano? Não me dava nada Agora siga Agora siga seu caminho E vai com seu jogo E aí Carol Você é Lola Você mentiu Forte abraço E eu senti A boizona ao lado também Eu tava E o pai Nada que não enxerga Muito importante Ao lado Era uma faça Era uma faça E você? Eu dizia te amo Você dizia eu quero Possuir contigo Põe de show pra ficar bonito Te amar Quero ouvir só vocês cantando bem alto Parecia Tudo Tudo que me falava E aí O gerente Vigínio 91 Esporte Com a gente Esse amor era pra sempre Pra sempre bola Ele falou Essa aqui vai de bola pra loucura Com muito amor e carinho Quero ouvir vocês Essa distância me mata VV Produções E é show Eu quero VV Ser de novo Vem conviver Por que não me diz o teu nome Viu você? Eu quero te amar e ser feliz E dizer E dizer E dizer a você Cadê a produção do Rob, hein? Renan Renan da RW Você também Meu parceiro Iago Ronaldão Os garotos fronteiros Um forte abraço Viu? É o Big Show DJ Sigo sem ti Vamos, Gorgirio da Paralíra Para, Gorgirio Sozinho já não sei pra onde ir Deu ao menos um pouquinho Quero pelo menos o meu celular Cadê? Vou encontrar você Foda, meu irmão É Essa distância só me faz sofrer Ele me abandonou Se foi Me deixou aqui Sofrer E Nutella O Paulinho O Carnes O açougue Que comanda o bairro da terra firme O meu grande amigo O Paulinho O Cachorrinho O Nutella O Paulinho O Carnes Pode ter o que Paulinho Carnes E Brocadão Levando sempre o melhor Pra você Brocadão O Nutella Puxa pro suporte Bora, essa é pota Vai Fabinho Ferrari Vai advogado B Quando faz amor Se eu não espelho O da selva Será que você Willow Vai Willow Vai Willow Vai me dizer Sal 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 Isso é Amiga Joyce Você é o Bertinho Tare maluca ela O Cap Juliano Força abraço Mano Joe Mas conquista só Olha o Sapir Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby Levar o meu celular E fazer seu jogo Vai me deixar louco Alô Irã Alô Irã O Irã tá aí Fagner Falou meu técnico De Aljirã Rapidinho Vai queimar Tu é doida Querido ou não Tu vai lembrar dele agora Tu quer ver Fala o Mailo Colari Chega comigo Mailo Aí nessas horas O Rollisto Manda um áudio Aldirio Aldirio Olho nos meus olhos Veja baby E veja que você está aí E aí Gênes de Marcelo Presta ou não presta Como o ar que me envolve Explodiu Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Vai nessas horas Tu diz pra mim Onde você está Me diga Onde estás Me dê ao menos um sinal Luz pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Quero ouvir só vocês I love you Foi o que você falou pra mim Eu quero um sonho De um sonho ruim De um sonho ruim De um sonho ruim Me abaste daqui Eu me acordei Meu anjo Fez Luz pelo meu sonho ruim Bora galera Aqui hoje Hoje sábado No nosso hobby Lá no recreio Recreio Não lhe deu Recebe o nosso hobby Junto com áudio Eu sou Cerveja Um E quarenta e nove A festa toda Olha de bebida Liberada A festa toda Ingresso Vem abrir que se explodiu Esgotou Hoje sábado É o hobby No recreio Não lhe deu Ah Diz Diz Sonho Eu perdi É você Os detalhes Não sei Como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Bruno Lobo Lembra Brunão Leandro Céu E o ruim Bora Iara Cadê a Cláudia Vitória Felipino Bora Ramozinho Meu anjo Fez Sou de sua visão E o meu coração Te ama Bora Barros Banda N5 Banda N5 Uma pancada de sucesso Uma manhã de domingo Tocou no seu Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo De tudo o que vivemos E aí Gereco Como é que tá o sete Mas foi bom Enquanto durou Bora Marcelo do isque E hoje tem aniversário do homem Mas deu para de ser Aniversário do Jair de Marcelo Hoje é no Planeta Show Mauro Sul Cervejada Rona de bebida liberada Era isso? E Jair de Nilson Vários convidados Aniversário do Marcelo No Planeta Sucesso Viu Marcelo É nóis Vamos Acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam o ação Meu parceiro Rafael Mancha Ele é a primeira dama Alô Rafael Você é o Duduzinho Eu quero é lembrar Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Nunca Não se entregar Quero ouvir vocês Depois Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Só vocês Pode cantar Como deixou Me desamou Mas aí veio Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Quero ouvir só vocês Quem já fez aquela tatuagem Como demonstração de amor Aí dá um grito É o gerente Diogo do Rob Alô Diogo Ele tá ali no meio Cristian Pete, valeu Cristian E aí Helki Manda aí Manda aí Talvez você já saiba Que é na água Que é na água Do lembrando Lembrando Alguns momentos nossos Estão dentro Parabéns baronesa Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sento aqui Eu não aguento Aceitar que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento Escrito numa tatuagem Escrito numa tatuagem Você nunca pensa Principalmente quando vai dormir Você é bobo Porque esqueceu Aquele amor entre você Diz, diz Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sempre tem o meu letrado Henrique Badala Bora Badala Porque acreditei Quando você falou Forte abraço Mas só por mim Não quis falar Fingido ser Mas o rapaz Não faz chorar Se eu fingir também Que te esqueci Olha o Mikael Deshistórico mudado, irmão Mas só por mim Não quis falar Parece até que levou um chifre Mas o rapaz Não faz chorar Se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Me falou Tu gosta logo de avacalhar Toda Batidão Qual foi? Caramba, nós É marcante É o Big Show Galera da segunda top Galera da segunda top Tá faltando E a gente Quero mais uma São amores Amores que mais Vai meu roubo Jogaram pra cima Caramba,ausa Cachuxa Tac planet Dafinder Beija, beija, beija Toma que toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma 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 tá Toma na xereca Na xereca Vai tomar Toma que toma Toma que toma 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 Me chama de amor, pegue com carinho Fabrício da X-Carlo, Fabrício Me vai lutar, baby Me vai lutar, baby Me vai lutar, baby Vai Lohan Parabéns, Lucas Costa Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor E o grave é porradão Meu eletrizante Daquele jeitinho E o grave é porradão E o grave é porradão E o grave é porradão Ai, ai, ai DJ Chico Toro 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 DJ Chico Toro